Ela tem uma relação próxima com seus amigos nerds, embora muitas vezes não entenda completamente suas referências e interesses científicos. Penny é retratada como uma personagem empática e carinhosa, que muitas vezes serve como apoio emocional para os outros personagens. Ela possui uma família problemática, com uma mãe negligente e um pai desconhecido. Penny tem uma irmã chamada Lisa, que é mencionada algumas vezes na série e ao longo da série. Penny busca uma carreira na atuação, enfrentando altos e baixos em sua busca pelo sucesso em Hollywood. Ela tem uma habilidade natural para se relacionar com as pessoas e frequentemente atua como mediadora nos conflitos entre os amigos. Penny é conhecida por seu senso de humor descontraído e sua tendência a fazer piadas. Ela é uma pessoa de coração bondoso e muitas vezes demonstra preocupação e cuidado com seus amigos, mesmo quando não compartilha de seus interesses nerds. tchau! Obrigado.